Não fui eu que plantei, essa aqui é a dona do ateliê que plantou, e ela falou pra mim sobre essa planta, só que eu mesmo não fiz um estudo específico ainda. Porque toda a gente tem que ir estudando, né, tem que compreender... Qual o nome dela? Eu não sei o nome regional dela, eles chamam ela de penicilina por ser substituto a penicilina, mas eu não conheço o nome original dela. É que a gente vai tendo mais coisinhas. É o Jambo? O Jambo tem, ele opera, né, a sua papilha temporariamente com o coração anestético, ela fica um pouco anestético, e aí acaba com uma característica difícil de identificar, né, dentro do... É quase saudadinho, né? É saudável. É saudável, amado, doce, né? Eu tenho uma sensibilidade, é um sal muito alta. Eu acho que até um outro sabor, né? A gente chegou no Nami, né, mas eu acho que ele chega até no outro, eu acho que estaria assim. Legal. A gente é direcionada para trabalhar com plantas e plantas que a gente vai encontrando na região aqui. Aí, se vocês quiserem observar o percurso, nosso primeiro desafio aqui foi conseguir observar o solo e ver o que daria para plantar. Então, a gente deu a preferência para fazer uma leitura de espécies que já são adaptadas aqui na região e, a partir disso, selecionar aquelas que já são adaptadas ao tipo de solo que a gente tem, ao tipo de clima e às condições de luminosidade. Então, é uma planta que já tem uma certa inteligência para lidar com o clima da nossa região. Para também não ficar nessa coisa de ter que regar sempre, adubar sempre, para ela conseguir lidar com o meio como se ela estivesse no ambiente natural dela, né? As nativas. Isso. Aí tem as nativas e as estrangeiras que vieram para cá e acabaram se adaptando bem às condições, que é o caso do chuchu. As novas nativas. Então, o chuchu, a panque, na verdade, é isso, né? A panque não é um tipo de planta. São as plantas alimentícias não convencionais que estão disponíveis em uma certa região. Então, o conflito é um tema. Aqui é um lugar de muita umidade, então ela tem que ter uma capacidade de lidar com isso. Aqui é para o que mata atlântica, então? A leitura é do sistema, né? Sim, sim. Aqui é a mata atlântica. Mata atlântica é do trecho de Serra do Mar. Serra do Mar. Paulista. Porque tem alguns trechos diferentes, né? Você vai fazendo o percurso da mata atlântica, cada tipo de percurso dela tem espécies endêmicas, que só são daquela região. E aqui nesse pedaço a gente tem, tanto que a gente está no Festival do Cambuci. E o Festival do Cambuci é endêmico de São Paulo, da mata atlântica serrana de São Paulo. Você vai para o Rio, Espírito Santo, tem cambuci que foi levado para lá, mas a origem da espécie é daqui. Igual algumas bromélias, alguns animais são endêmicos desse pedaço de mata. Aí aqui a gente tem algumas coisas. Por exemplo, isso aqui foi o que foi transplantado há pouco tempo, que é um picão. Picão branco, eles chamam, né? Ele é muito utilizado principalmente para a parte de medicina natural. A medicina natural é usada para inflamações, infecções. Você vai evitar que outras plantas cresçam, ao mesmo tempo que você recompõe o solo. Então você já vai fazendo um trabalho. Esse aqui é uma novidade para a gente que não imaginava que fosse pegar tão bem, que é o jambu do Pará. Você já ouviu falar? Já conheço o jambu do Pará. Lá na horta do Vergueiro, do Centro Cultural de São Paulo, tem. É. Você já provaram a florzinha do jambu? Não, não, eu não. Vocês querem provar? É, dá. Ela dá uma tremelicadinha na boca. Se alguém quiser provar uma, pode pegar, gente. Eu vou. Aproveita a oportunidade aí. Você não quer colher ou não? Pode pegar, quase uma. Pode, tira o certo. Isso então não é nativo, né? Como você tem explicado, esse veio também de outra região, né? É do Pará, é uma planta do norte do país. E o engraçado é você imaginar que é uma planta do norte, com aquele calor todo dar certo aqui, né? Mas é que lá no Pará é chamada de agrião do Pará, porque ele gosta de áreas úmidas. Quer provar uma? Quer pegar uma para você? Pode ser. Você trouxe da onde? A ardência do agrião. Um pouco mais, né? Aí a gente come a flor em si. É, você mastiga. Na flor tem a maior concentração do composto dele que dá no adormitivo. É mesmo. Aí deixa espalhar na boca, ele na verdade abre as papilas gustativas, cara. Aí você começa até a salivar. Ele é muito... Aqui é a capuchinha. Essa capuchinha veio recentemente. E como ela é uma planta rasteira, ela já está vindo aqui para se adaptar a seguir esse contorno dela ocupar. E tanto as folhas dela quanto as flores dela são comestíveis. Eu pensei que fosse poucas flores. Pode comer tudo. Tem algum benefício, assim, em geral, a capuchinha? A capuchinha, como a maioria dessas plantas tem esse verde forte, né? Ela é rica em cálcio. Então tem bastante cálcio. Ajuda a recompôs os ossos. E ela tem um monte de outros micronutrientes. Eu não conheço muito bem da tabela dela. Mas ela tem alguns antioxidantes de alta qualidade. E o melhor, é que a gente consegue ter um alimento orgânico, né? É, a cor é vermelha e a amarela, né? Não tem nada de tratamento de solo aqui não natural. Então a gente usa as próprias folhas. Ali eu tenho uma composteira que eu estou começando. Você tem que mostrar se eu uso o chorume. Uso o chorume. A minha compostagem não é de chorume, porque eu estou fazendo ela no solo. Mas eu tenho uma amiga que tem composteira que ela sempre me traz. Aí a gente faz esse trabalho de adubação natural. E de mesmo só essa camada que a gente vai recompondo o solo, tem uma técnica de jardinagem em inglês que a gente chama multi. Que é você... Então a gente está acostumado a pensar que cultura de base é só mandioca, só milho, só batata. Mas o orapronobis é um alimento que pode ser utilizado como alimentação para a base alimentar. Porque ela tem um quarto de proteína. Então cada 100 gramas de orapronobis, 25 gramas de proteína. Sem contar que tem cálcio, tem vitamina C, vitamina A. Tem uma quantidade muito grande de nutrientes. E ela é classificada hoje como um super alimento, não um alimento regular. Por ela ter uma quantidade de nutrientes em proporção muito maior que os outros alimentos. E a encicladeirada entra como panque, não é? Ela ainda não entrou na convencional. Sim, não entrou. Está bem longe ainda. Você vai nas redes de supermercado e você não encontra. Por mais que seja grande e esteja sendo discutido, Você não vai num extra, num pão de açúcar, num carrefour e vai encontrar taioba, orapronobis. É, porque elas estão chegando agora aqui em São Paulo, com essa característica não convencional. Mas a gente sabe que tem a característica em algumas regiões de Brasil, em Minas Gerais. É que é muito amplo, né? Que a gente... O que acontece é que a gente tem um conflito muito grande hoje Entre quem fala sobre medicina natural e quem é que é medicina tradicional. Onde, por exemplo, se você falar que o guaco é broncodilatador, A galera que é da medicina mais tradicional fala que você tem que tomar cuidado, Porque isso aqui não pode ser indicado para quem tem pressão um pouco mais alta, Ou pressão um pouco mais baixa, tem as restrições que acabam entrando, né? Mas não existe medicamento também sem contraindicação. Todos os medicamentos têm, né? Então o guaco, por exemplo, ele é estimulante, né? Então o guaco acelera um pouco o organismo, inclusive o pulso. Então dá uma acelerada. Para quem tem pressão alta tem que tomar cuidado mesmo. Igual, por exemplo, a melissa. E capim santo, a erva cidreira, abaixam a pressão. Se a pessoa tem pressão baixa, tem que ter cuidado. E ele é muito conhecido por ser pronto dilatador. Então é muito utilizado em xaropes e chás para quando a pessoa está com catarro acumulado, Tosse, para esse tratamento da área pulmonar. Tanta você querer pressar um processo natural, Porque você quer que aquilo fique pronto amanhã. Não vai dar certo. Então eu comecei a fazer jardim faz muito tempo. Foi o meu primeiro contato com jardinagem, assim, Deu a cultivar bastante coisa, faz uns 5 anos. Então você começa a perceber que se você corta na lua certa, A planta volta mais forte, mais bonita, Ou não contamina de fungo. Então você começa a ver, você começa a estudar. Acho que primeiro você precisa de uma boa referência. Então a gente, essa coisa da agricultura biodinâmica é ligada com o calendário lunar. Então se você não segue o calendário lunar, Que todo mundo na agricultura segue, não é uma coisa mística. É uma coisa de, a água sobe e desce com a pressão, Com o campo magnético da lua e da terra. É um efeito físico da lua, né? Sobre a gente. Então se você respeita isso, a planta vai que vai. Porque você está entendendo o fluxo dela. Eu acho que é essa aproximação que é legal. Que a gente tenta fazer aqui, nessa atividade que a gente faz. É como a gente entender a terra. É muito mais notajoso fazer assim. E as coisas indo. Você tira ela, ela vira uma pedra. Esse aí, desculpa, qual que é o? Rosário. Qual que é a utilização? Você pode repetir? Ele é utilizado na medicina tradicional, Só que tem que ser utilizado com muito cuidado, porque ele é tóxico. Esse aqui, ele não tem um antinutriente apenas. Mas ele é, realmente, ele pode ser tóxico, né? Aí ele dá essas bolinhas. Aí quando elas secam, elas viram miçangas. Aí você utiliza ela pra substituir... Intenso. As coisas de restrição de outro tipo de material. Os bolarzinhos. Aí tanto que tem o rosário, né? O rosário de rosário. Aí eu estou deixando essa aqui crescer, Porque eu quero fazer umas bijuterias com esse material. Olha que bacana, né? De repente eu poder fazer um colar, Fazer um trabalho pra outra pessoa que veio do... Do seu quintal. Do quintal, né? Aí isso aqui é uma parte que... Uma intervenção que um outro artista que viveu aqui, Eu estou transformando ela numa obra viva. Então eu estou fazendo alguns canteirinhos de flores em volta, E colocando bromélia, samambaia, Pra daqui a um tempo ela crescer. E aqui também um outro que está em estudo. A gente criou nelas em formato de um canteiro. Qual o nome então, só pra me marcar aqui? É tansagem, ou tanchagem, ou trançagem. Ela tem umas variações de nome. E ela pode ser usada como salada pra refogar. E ela tem uso também muito forte em medicina popular e tradicional. Também como anti-inflamatório, Pra gargarejo quando a garganta tá inflamada. Em plástico, em cortes e machucados. Inclusive os indígenas, eles secam ela e guardam como patuá. Como símbolo de sorte e proteção. Ela tem toda uma... Ela é parente da baleia? Ela é conhecida como a erva baleia? Erva baleia? Não conheço de nome como a erva baleia. E é legal, né? E o que é interessante é você... Porque ela é uma planta que é tipo grama. Então ela precisa ter contato com o sol. E não pode ter área de sombra. Ela gosta de ela. É uma grama mesmo. Então quando você pega assim, ela vai morrendo e desaparece. Quando você pensa em trabalhar com permacultura, Por que eu ficar trazendo a região? O que você pode comentar sobre ele? O Cambuci... Eu sou nascido aqui do lado, em Rio Grande da Serra. Então o Cambuci... Desde criança a gente... Eu pegava no pé, comia e tal. E desde criança já existia cachaça. Então a primeira coisa que eu vi ser feita de Cambuci, tipo... Trinta anos atrás, foi cachaça de Cambuci. Aí teve essa tradição do pessoal utilizar pra cortina pinga. Quase entrou em extinção por causa da devastação da floresta, né? Foi. Aí desse processo se começou a resgatar o Cambuci. E a rota do Cambuci e o Festival do Cambuci foram muito importantes pra isso. Que mostraram o valor dele, estudos dele, de como ele foi utilizado como produto mesmo, né? Pra gerar economia. E começou um processo de plantio. Aí a galera tá plantando. E quando você perguntou da sombra, foi uma pergunta importante. É, eu tenho falta de um pouco de sombra no fundo aqui desse quintal. Então tem umas outras plantas mais delicadas que um dia, uma copinha de árvore com um pouquinho de sombra aqui vai fazer com que aqui eu tenha um pedaço sombreado. E a ponta dela, se você enxergar, a ponta de um lado e a ponta do outro lado da folha, elas caminham até o centro do talo, onde elas não se tocam. Uma ponta e a outra. Ela vai até o centro do talo. Embaixo dela é verde, meio esbranquiçado. E o talo dela também é verde. Essas são as principais características dela. Algumas plantas, por exemplo, o inhame, ela tem uma curvatura aqui. Então ao invés de uma ponta e a outra ponta encontrarem o centro do talo, eles se curvam na parte superior. Aí vai ter variações de coloração também. A gente vai fazer na visita técnica, a gente vai identificar as outras plantas que são diferentes pra conseguir perceber a relação entre elas. Então essa é a taioba. Essa é a taioba. Você tem aqui em cima, você tem alguma restrição? Porque é uma controvérsia quanto a registração também do talo, quanto a... Eu já usei tudo, porém tem o mesmo material que o espinato. Vamos falar. Vamos falar. É isso aí. A gente aqui no Girem, na Piacaba, tem várias coisas que você pode estar fazendo. Tem museu, tem uns trens. A gente está fazendo um caminhozinho aqui, mas tem de tudo. Conhecemos uma amiga aqui também, a do movimento aí, né? Flow Food. A gente vem aqui fazer há muito tempo o resgate do Cambuci. E aqui essa cidade proporcionou um espaço e atmosfera pra gente fazer esses grandes festivais, que inclusive está acontecendo agora. E é isso aí. Fica o convite do pessoal aqui fazer a vida em Paranapiacaba, não só pela parte histórica, resgate, mas também a parte natural, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, olha, o pessoal que quiser orar tonóbulis aqui, orar tonóbulis, orar pronóbulis, que fala, aqui em Paranapiacaba essa área aqui é gigantesca, vai lá em Simão, olha. Só orar pronóbulis. Olha o tanto a quantidade. Então, eu só pedi você repetir pra fazer a muda rapidinho, 20 segundos, como é que faz a muda de Paranapiacaba? Ó, você pode pegar o galho já seco, você só vai pegar o sentido do espinho, o sentido do espinho tem que estar virado o sentido da terra, que é o sentido que a própria planta faz. Se a gente olhar aqui o espinho dela, ó, tá vendo? O espinho está sempre virado pra baixo, né? A ponta dela aqui em cima, o espinho virado no sentido da terra. Então você pode, por exemplo, quebrar o galho, aí você tira as folhas, deixa só as folhas do topinho, tira a maior parte das folhas dela e finca na terra. Eu, quando você vai fincar na terra, também que aqui está seco, eu prefiro sempre dar uma cortadinha, pra ela já reconhecer a terra que você coloca e brotar mais rápido. Legal. Quando vai colher, é importante colher folha por folha, porque como ela tem o espinho dela, o espinho dela é muito resistente, se você acontecer de colocar o galho com o espinho na comida, pode machucar a garganta. Então ela tem que colher folhinha por folhinha, pra você garantir que não vai ter espinho na rolinha. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.